Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético, mas antes de mais nada, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, chega de enrolação, o Atlético negocia e apesar da dificuldade, ainda sonha com a contratação de Diego Tardelli. O atacante está de saída do futebol chinês e pode voltar a jogar em Belo Horizonte, mas os valores e salários são fora da realidade, o que dificulta muito a negociação, condição semelhante a de Alexandre Pato, de 29 anos, outro atacante que entrou na mira do galo nos últimos dias. Com salários atrasados no clube chinês, o Pato também pode deixar a China, que quer voltar a jogar no Brasil. O Atlético Mineiro tem um grande interesse no jogador, mas os valores são um grande empecilho. O galo não é o único clube brasileiro que está de olho no Alexandre Pato, o Santos, por exemplo, também quer, mas esbarra na mesma dificuldade do clube mineiro. O salário do atacante na China é completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Para que se tenha uma ideia, ainda que o Pato aceitasse reduzir o salário em 50%, seria difícil encontrar algum time no Brasil disposto a pagar os valores. Outra equipe que monitora a situação do atacante é o São Paulo, por onde o Pato teve uma boa passagem há algum tempo, com 98 jogos e 38 gols. Vale lembrar também que o galo monitora o mercado de transferências em busca de um lateral esquerdo e de um atacante. O time de Liverpool estreou na Libertadores nesta terça-feira no Uruguai contra o Danúbio e empatou por 2x2. Na próxima terça-feira, na Independência, joga por um empate sem gols ou por uma vitória simples para avançar de fase e tentar ir algo na fase de grupos da Libertadores. Então, o galo entrando também forte na briga para contratar o Alexandre Pato. Eu postei há algum tempo um vídeo falando sobre o Alexandre Pato, que o Santos e o São Paulo estariam na briga para trazer o jogador de 29 anos de volta ao Brasil. O Pato está com seus salários atrasados na China, então ele vê que a única saída que ele tem é voltar para o futebol brasileiro, até porque o Pato, na minha visão, no momento não vai conseguir nenhum clube europeu para poder contratá-lo. Então, eu acho que a única saída desses jogadores que estão ganhando um pouquinho mais de experiência é a volta para o Brasil, voltar no Brasil, atuar aqui no Brasil há algum tempo e se aposentar lá na frente. Então, o Pato é um outro jogador que pretende voltar para o Brasil por causa de salários atrasados na China. O clube que o Pato está jogando não pagou os últimos salários do jogador, então o Pato quer rescindir. E ele falou que tem um grande interesse em voltar para o Brasil. E como vocês sabem, aqui no Brasil o Pato tem uma grande influência. Então, qualquer clube daqui do Brasil vai querer contratá-lo. Já são três aí buscando a contratação do Alexandre Pato, o Santos, o São Paulo e agora o Atlético entrou nessa briga para poder trazer o jogador, porém os salários são astronômicos. Eu acho que, se eu não me engano, deve ser um pouquinho maior do que o do Diego Tardelli, os salários do Alexandre Pato. Então, eu acho que aquele fantasma de salários que o Galo já vem enfrentando com o Diego Tardelli vai voltar a aparecer aí nessa negociação com o Alexandre Pato. O São Paulo leva uma ligeira vantagem ainda, porque o Pato jogou em um passado um pouco não tão distante. O Pato jogou pelo São Paulo, fez temporadas brilhantes pelo São Paulo, marcou 38 gols em 98 jogos. Então, o Pato tem uma química com a torcida do São Paulo e com o clube paulista. Só que também, no Santos, do lado do Santos, tem o Jorge Sampaoli, que está com um esquema de mudar o Santos, está com uns planejamentos bem bacanas. Então, eu acho que isso também influencia bastante na decisão do Pato. E também tem o Atlético, que montou um time forte para disputar os campeonatos desse ano. E isso também pode influenciar na decisão do jogador em voltar para o Brasil. Creio eu que essa novela vai ter muito mais capítulos, como eu já disse em outro vídeo. E para vocês ficarem por dentro de todas as novidades e informações sobre esse caso Alexandre Pato, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque qualquer informação que sair sobre esse caso, eu vou trazer para vocês aqui no canal. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço, fiquem com Deus.